Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, e agora sim a gente vai para o quadro Doutor Responde, com a participação especial do doutor Luiz Francisco, ginecologista, que vai responder se é mito ou verdade que os antibióticos podem cortar o efeito do anticoncepcional. Boa tarde, doutor Luiz Francisco. Olá, boa tarde, Maíta. Então, é verdade, alguns antibióticos como a ampicilina, a moxacilina, que são os antibióticos que são muito utilizados para infecções de vias aéreas superiores, não é mesmo? Sinusite, pneumonia, alguns outros grupos de antibióticos como a rifampicina, que é utilizada para a tuberculose, a tetraciclina, a molécula mãe, o tetrex, a tetraciclina, ele também, seus derivados, diminuem o efeito contraceptivo das pílulas. Eles agem de maneira, diminuindo as bactérias que fazem a conversão e a absorção dos antibióticos e aumenta também a excreção hepática. Isso faz com que essas pílulas tenham uma ação menor no efeito contraceptivo. É importante se elentar também que não só os antibióticos têm esse efeito, né? Os anticonvulsivantes, né, aqueles remédios para convulsão, como a carbamazepina, como a hidantoína, o hidantal, né, eles também têm essa possibilidade. Então, quando a paciente estiver utilizando um antibiótico junto com o contraceptivo hormonal oral, que é a pílula, ela deve usar um método de barreira. O método de barreira mais efetivo seria a camisinha. E até sete dias depois que parou o antibiótico, ela deve continuar usando a camisinha. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela participação, doutor Luiz Francisco.